Oi, a gente vai então mais uma vez conversar sobre o outro, alteridade, subjetividade, quem somos nós e sobretudo como é que a gente coloca os outros na nossa vida. Para isso a gente tem um convidado mais que especial Frei Beto, que veio aqui nos dar a honra dessa conversa. Muito obrigada e seja bem-vindo aqui no nosso espaço. Obrigado Maria, obrigado pela honra do convite, alegria minha de falar contigo, admiro muito o seu trabalho, seus textos e a sua inteligência. Olha, eu fico honrada porque falando em textos, você tinha me contado, assim, eu aqui penando para achar uma brecha no dia a dia, na vida avassaladora, para escrever mais um livro numa série, assim, bem discreta. E você já mandou bala em 70 e tantos livros, é isso mesmo? 74. 74. Isso é digno de nota, de parabéns, de louvações. Mas eu lhe dou a receita. Por favor, estou precisando porque eu estou eu estou em umas férias aqui para tentar focar e produzir um mísero a mais. Como você consegue? Bem, até os anos 80, eu escrevia no tempo vago. E isso me estressava. Literalmente, eu ficava estressado a ponto de ir ao médico. E o médico me disse, você precisa se disciplinar, já que você é um escritor compulsivo, e eu sou compulsivo, se eu passo um dia sem escrever, é como se eu passasse um dia sem tomar banho, eu me sinto mal. Então, a partir daí, eu programo 120 dias do ano, um terço do ano, só para escrever. Veja bem, não são seguidos, mas são sagrados. E eu tenho que abrir mão dos 10 dias que eu marquei nesse mês. Tem que abrir mão de dois dias, porque vou fazer um evento, uma palestra, tem que viajar, ou ter uma atividade extra, eu compenso depois. E você faz nesse esquema, 10 por mês, então? É, às vezes 10, às vezes 10, às vezes 15. É uma boa ideia. É. Agora, eu, quando me isolo, isolo mesmo. Eu desligo tudo. Mergulho no que estou fazendo, mas nunca trabalho em uma obra só. Eu trabalho em dois, três projetos literários simultaneamente. Para produzir. Olha isso. Eu leio vários livros simultaneamente. Também leio. Agora, escrevo um de cada vez, talvez uma coluna aqui, uma coluna ali, uma news, mas escrever três aí já é assim. É, porque eu tenho... Um repousa do outro. É, eu tenho facilidade para o ensaio e tenho muita dificuldade para a ficção, mas o que me seduz é a ficção. Eu tenho vários romances publicados. Então, quando eu fico saturado de tanto trabalhar no ensaio, eu passo para a ficção. Porque aí eu vou com calma, é uma coisa lúdica para mim fazer ficção. E eu nunca programo uma data para terminar um livro. Às vezes, livros meus levaram 10 anos para serem produzidos, como esse último romance que eu lancei, que é o Tom Vermelho do Verde, sobre o massacre indígena na Amazônia. Levei 10 anos para fazer. Eu vou com calma, né? Olha só. Você deixa maturar. Você deixa o processo consciente e inconsciente, que é uma alteridade, né? É um outro... É. E é nosso e não é, né? Eu nunca publico um livro sem dar para meia dúzia de amigos, que não são os mesmos, depende do tema que eu desenvolvi, para lerem e criticarem. Olha só. Aqui é outro também, né? Vamos já entrar aqui no nosso tema. Tem vários... Primeira coisa que você falou para mim. Olha, eu estou no convento, mas não estou no meu quarto, né? Estou num outro espaço aqui. Então, a gente já embarcou aqui numa outra conversa, mas eu nem pedi para você se apresentar. Para quem não conhece Friberto, que eu acho que é minoria, se apresenta então, e aí a gente entra nessas muitas alteridades. Alteridade transcendental, o Deus, os deuses, enfim. A alteridade do livro, do outro, da gente mesmo, do inconsciente, dos indígenas. Eu até separei um trechinho desse livro em particular para ler aqui, mas também nem precisa... O autor está aqui com a gente, né? É um luxo. Então, enfim, primeiro de tudo, quem é Friberto? É um peregrino de Deus viajando a bordo de um paradoxo. Maravilhosa definição. Sou um escritor compulsivo, 74 livros já editados. Sou frágio dominicano, estudei jornalismo, filosofia, antropologia e teologia. Mas o meu trabalho, basicamente, é com setores populares. Sou um educador popular, especialista na metodologia de Paulo Freire. E sou uma pessoa que tem mil vidas em uma só. Eu já fui coisas que não são comuns na vida de um religioso. Eu fui assistente de direção do Zé Celso Martínez Correia. Nossa, de gratíssima, maravilhosa memória. A primeira montagem do Rei da Vela. Olha só, não sei se você está no Brasil... Não pelos meus méritos, pela loucura do Zé que ousou me convidar para ser seu assistente de direção. Como é que foi esse convite? Espera aí, Friberto, como é que... Onde você estava? O que você estava produzindo para o Zé mirar em você e falar, vem comigo. Foi o seguinte, eu tinha uma amiga que participou da luta armada comigo, a Dulce Maia, que era irmã do Carlito Maia, que foi um publicitário jornalista. Ela era produtora cultural e, pelo fato de ser uma pessoa ligada à esquerda e tal, a gente era amigo. E ela era muito amiga do Zé e disse, olha, o Zé está procurando alguém que possa fazer um estudo para o elenco do Rei da Vela sobre o Brasil dos anos 30. E você toparia? E eu estava precisando de trabalho, porque naquela época todos os frades, desde o período de estudo, tinham que ter um trabalho, porque nós não tínhamos renda, nada que fizesse renda, ao contrário de outros religiosos que têm escolas, gráfica, fazendas. Nós não, vivemos do próprio trabalho. E eu topei e fui trabalhar com o Zé nos anos 30 do Brasil, levantando aquelas revistas cruzeiro da época, livros, etc. E lá, pelas tantas, o Zé vira para mim e fala assim, você não quer ser meu assistente de direção? Não tem assistente de direção, eu preciso de um. Falei, tá bom, mas eu não entendo bem teatro. Não, é fácil, vai pegar o jeito aí. E não deu outro. De vez em quando, como o Zé era notívo, eu sou matutino, o Zé às vezes não aparecia no ensaio, e eu acabei ensaiando o elenco, peguei o jeito. E vou te dizer mais, Maria, a maior tentação que eu tive de deixar a vida religiosa não foi casamento, foi o teatro. Eu descobri que eu tinha vocação para ser diretor de teatro, depois de dirigir peças amadoras. Olha, incrível isso. Exato, mas descobri que eu tinha traquejo para isso. Traquejo e desejo, né? Mas o desejo da vida... Cheguei a ser convidado depois para dirigir, cheguei a ser convidado pela Ruth Cobar para dirigir um espetáculo. Ela falou que queria que você fosse o diretor, mas é outro sacerdócio, né? Não dá para compatibilizar a minha vida conventual, dá para compatibilizar com jornalista. Eu sempre fui jornalista, trabalhei na realidade, trabalhei na Folha, fui freelancer do Cruzeiro, colaborador de muitos jornais durante muito tempo, mas enfim, não dava para conciliar com o teatro. O teatro é uma dedicação integral, então não pude realizar paixão. Eu não sei em peças amadoras. E me fala uma coisa, isso é frequente na vida? Eu sei que estou saindo do nosso tema, mas acho que o nosso gentil público vai nos perdoar, que é muito interessante essa conversa, assim, na vida de alguém que... Porque, assim, alteridade, a gente já vai voltar para o Brasil, para os populares, para os indígenas. Vamos aterrar, vamos falar da concretude, mas vamos começar aqui. O tempo todo você está só e não está, né? Porque eu imagino que tenha um Deus que te habite de alguma forma, essa vida monástica, como você disse, né? Como é ser atravessado por essa alteridade tão radical e transcendental, etérea, ao mesmo tempo? Como é viver assim? Olha, é fascinante. É absolutamente sedutor, fascinante. É quase indescritível, porque eu vou lhe passar uma analogia. Tá. Não há estado de felicidade maior do que a experiência mística. Vou dizer algo ousado. Todo dependente de droga é um místico e potencial. Olha! Todo dependente de droga. Ele descobriu... Terriberto. Que a felicidade está dentro e não fora. Só que ele entrou pela porta do absurdo e o místico entra pela porta do absoluto. Olha só. Bem, quando se tem uma experiência mística, e eu tive alguns períodos, e um deles logo no início da minha experiência na vida dos dominicanos, em 1965, quando eu ingressei, você é levado ao nirvana, diria um budista, ao sétimo céu, diz a carta do apóstolo Paulo, no Novo Testamento. Ou, dizendo em termos mais humanos, na paixão humana, a pessoa enlouquece, ela deixa de comer, deixa de dormir, porque o outro, entrando no nosso tema, a habita mais fortemente do que ela a si mesma. Isso é a paixão humana. Só que, na verdade, o outro está fora. E na experiência mística ocorre o mesmo. É o mesmo reflexo na química do cérebro, não importa se comeu, se dormiu, não importa nada, importa esse outro. Só que esse outro está dentro. Essa é a diferença entre a paixão humana e a experiência mística. Esse é o segredo, não é? Porque aí você vai aonde você está, no deserto, na neve, o outro pode ser mais ou menos neurótico, maluco. O que se livra dessa... Isso que marca indelevelmente. Não estou dizendo que isso nos faz, faz a pessoa superior, isso tudo é bobagem. É apenas uma experiência. Ou seja, eu... Claro que você, de um lado, sente a falta da mulher ou dos filhos que não teve, mas, de outro lado, a gente tem uma experiência amorosa muito forte, que eu posso traduzir nessa imagem. Eu sei que, pelo menos em quatro ou cinco capitais brasileiras, eu posso chegar sem aviso prévio na casa de amigos, bater na porta e serei bem acolhido. Ah, isso é muito amor também, não é? Dá esse... Certamente. Certamente. Fora as inúmeras, milhares, eu diria, pessoas, como você disse, os populares aos quais você dedica a sua vida também. Exatamente. Então, não há essa carência afetiva nesse sentido. Agora, é uma opção de vida. Eu acho que você faz a renúncia, como uma pessoa casada também faz renúncias. A pessoa não sabe disso, não é porque ela está casada que ela deixa de fazer fantasia com o outro, sonhar com a possibilidade de como seria a minha vida com o outro, enfim. Cada vida é uma parte da potencialidade imaginada do vivido. A totalidade nunca existe, não é? É. Talvez no êxtase místico. É. Talvo aquela sensação, o sentimento oceânico, não é? É. Como a gente... Exatamente. O Jung fala disso. A experiência mística, eu acho que é a plenitude da felicidade humana, não é? Porque ela realmente é arrebatadora. Agora, ela não é permanente. Ela acontece excepcionalmente em alguns períodos da vida, mas marca ferro e fogo. Ou seja, a nostalgia fica. E, assim, você teve nesse início, não é? Na entrada, nos dominicanos, que, enfim, estou imaginando lá nos 20 e poucos anos, por aí. 20 anos. E depois, com qual frequência você vai tendo? Não... Como é que é isso? Qual foi a última vez, pai? Veja bem, a primeira vez eu tinha uns 15 anos. Estava no encontro da JEC, Juventude Estudantil Católica, na praia de Itaiaem. Foi a primeira vez. Não é uma coisa que você produz, é uma coisa que vem, é uma dádiva. Mas foi uma coisa muito rápida, muito... A palavra não é rápida, é uma coisa muito ocasional. Não durou mais de um dia. A segunda vez, não. A segunda vez, eu tive uma crise de fé muito grande, porque eu vinha de uma militância muito intensa. Eu fui dirigente desse movimento, Juventude Estudantil Católica, dirigente nacional, durante três anos. De 62 a 64. Em 65, eu largo essa... E eu já tinha sido preso pela ditadura em 64, na raiz do golpe. Eu largo essa vida muito agitada que eu vinha. Eu comecei minha militância com 13 anos. Olha só. Com 15 anos, eu era vice-presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte. Aí, depois, fui para o Rio para coordenar nacionalmente esse movimento da JEC. E viajava o Brasil inteiro. Rodei esse país duas vezes nesses três anos. E, de repente, eu me vejo dentro de um convento, trancado, num regime totalmente enclausurado. E entrei numa crise de fé braba, muito braba. Será que é isso que eu quero para mim, né? Meu Deus! Exatamente. E aí, me preparei para sair, para voltar à minha vida laica, né? E eu tinha um confessor, diretor espiritual, que era um homem muito sábio, Frei Martinho. E quando eu coloquei para ele que estava em crise de fé, realmente, a minha fé foi se apagando. A ponto de eu ser dispensado de missa, porque os frades eram muito, os educadores ali, eram muito lúcidos nesse ponto. Então, não me forçaram a nada. Então, se você não quer ir à missa, se você não está mais acreditando, fica na sua. E o Frei Martinho, além de me dar alguns livros para ler, entre eles, as obras de Santa Teresa de Ávila, né? Eu fui pinçado por essa mulher, é a grande paixão da minha vida. É, mesmo? Você sabe que eu adoro ela também, você sabe, claro, que o Lacan tem um seminário. Eu sei, eu sei. E ele fala, Tereza da Ávila, maravilhosa, louca, incrível, e está até a capa do Bernini, né? Aquela maravilhosa cultura do Bernini. Então, a Tereza que realmente me pinçou, e o Frei Martinho disse para mim, se você estivesse caminhando à noite numa floresta e a pilha da sua lanterna acabasse, você continuaria andando ou esperaria amanhecer? Só fez essa pergunta. Eu falo bem, a sabedoria manda esperar amanhecer, né? Não vou caminhar no escuro. Então, espera amanhecer. E aí foi uma experiência indescritível, indescritível, e que repetiu-se anos depois na prisão. O meu último ano na prisão, eu fiquei quatro anos, quando eu já estava na condição de preso comum, porque é um caso raro também, dos quatro anos que eu fiquei preso, eu fiquei dois anos junto aos políticos e dois anos junto aos comuns, no mesmo regime deles. Então, também lá eu tive essa experiência muito, muito forte. E conheci um preso comum que tinha experiência mística, só que ele nunca ouviu falar essa palavra, nunca leu nenhum místico, mas eu percebi que ele tinha. E foi muito impressionante esse encontro. Isso da ordem do encontro, né? Vibrar e trocar, né? E você vê, nos momentos de muita angústia, de dificuldade, parece que algo se abre para essa experiência. É impressionante. E eu tenho um amigo que tem a fé, né? E eu pergunto para ele como é que é isso, né? Como é que você tem a fé no coração? E ele diz, é da ordem da graça. Eu acredito nessa escola. Então, a teologia é bem complexa, tem muita discussão sobre isso, você acompanha certamente. Você acha que é isso? A fé é da ordem da graça. Você não... Porque, assim, para quem está ouvindo a gente agora, vai que a pessoa se interessa e ela quer alcançar esse estado, ela quer alguma coisa dessa magnitude que você descreve de uma maneira, né? Muito sedutora, inclusive. Mas, às vezes, não acha nada a fazer, né? Dos três dons, dois são da ordem da graça, que é a fé e a esperança. Mas um é universal. Todas as pessoas o recebem. E ele é o mais importante, que é o amor. Tanto que, na perspectiva de Jesus, a gente não se salva pela fé. A gente se salva pelo amor, ainda que não tenha fé. Ainda que rejeite Deus. Isso é muito claro no capítulo 25 de Mateus. Eu tive fome e me deixo de comer. Quando foi, Senhor, que te vi com fome, como quem dizia, nem fé eu tinha. Cada vez que fizeste isso, a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Então, o ato de amor é um ato evangélico. É um ato de salvação. A gente se salva pela via do amor, e não pela via da fé. E eu trabalho isso, teorizo, faço palestras, cursos, enfim. Porque eu diria que é uma palavra tão comum, tão batida, mas é o cerne da relação humana. Desde a intimidade, da sexualidade, do erotismo, mas até a vida política. Até a gente poder ver o outro dividir, partilhar, receber. Até a epistêmia, até o impulso epistemológico. Assim, como eu conheço o mundo, como eu conheço o outro, o que eu sei fazer ciência. Tudo é uma abertura que, em última instância, é amorosa. É essa conexão. Olha, a gente poderia ir falando nesse ritmo, a gente está quase indo para o nosso pedaço final. Eu tinha tanta pergunta aqui, eu tinha trecho de livro para ler, que eu acho que não vai dar tempo, mas fala um pouquinho, lembra? Terra, indígena, a sua luta, que é um pouco pela liberdade, não opressão, não ditadura, não dominação, justiça social. É muito claro isso. Paulo Freire, pedagogia. Estou colocando vários tópicos juntos aqui para você pensar o que te... Conta um pouco o que você pensa sobre isso, porque isso também é uma alteridade. Também é você falar, olha, espera aí, o que é Cracolândia? Será que não é um êxtase místico pelo absurdo e não pelo absoluto? O que é essa... O que te faz poder estar com esse outro sem querer destruir, ignorar, matar, eliminar, recalcar os mecanismos de defesa mais ou menos violentos, mais ou menos malucos que a gente tenha? Como você consegue? Como isso te move? Como você trabalha aí? Bem, primeiro, eu creio que o John Donne tinha razão. Homem algum é uma ilha. Nós somos seres de relação. Nós somos, ao contrário de muitos animais, somos um animal que necessita de 12 anos de cuidado para alcançar uma mínima autonomia. 12, talvez 24, pelo imposto de renda brasileiro, né? É, por aí vai. Um moleque de 12, depende, né? Você largou na rua, né? É, mas pelo menos 12 anos. A gente necessita de cuidado. Agora, eu creio que uma grande perda da modernidade foi a identidade do nós, como tinham os medievais e como têm os indígenas. eles não têm a percepção do eu, eles têm a percepção do nós. Eles são seres visceralmente comunitários. É, os gregos também, né? Lembra que um pecado, um crime era o idiotes, que é a matriz do idiota, que é aquele que pensa em si, ídeo, que está muito calcado em si mesmo, ele não está na comunidade, ele não está na pólis. Esse debate, né? Eu, indivíduo, sociedade, vamos usar os termos mais simples, é um debate, ó, antigo e difícil. E, com isso, nós nos exilamos do comunitário, né? E há uma nostalgia nessa falta do comunitário, mas, muitas vezes, esse retorno ao comunitário vem como experiência de poder e não de integração. E não de relação, não de amor, né? Não é relacional, é de empoderamento. Eu tenho poder sobre o outro. De dominação, né? Eu tenho, falo, você é meu objeto. Exatamente. Ou eu tenho poder sobre a natureza, porque tem isso também. A gente não pode esquecer que nós somos seres de natureza. Nós somos, eu digo para as minhas amigas, quando perguntarem a idade de vocês, não tenham vergonha de dizer a verdade. falem, eu tenho 13.7 bilhões de anos. Porque é verdade. Você, Maria, tem 13.7 bilhões de anos. Porque foi a idade do universo, do Big Bang, quando os átomos do seu ser foram gerados. tem metal bem velho, tem poeira das estrelas bem velho, né? Tem hidrogênio, tem oxigênio, tem um carbono que vem um pouco depois, mas estamos lá, né? Além do que, nós praticamos um ato eucarístico com a natureza pelo menos três vezes ao dia, quando sentamos na mesa de refeição. é um animal que morreu para nos dar vida na forma de carne de bovina, suína ou pescado? É uma verdura que morreu para nos dar vida na forma de salada? É um cereal que morreu para nos dar vida na forma de arroz, feijão, milho, farinha, enfim, de manioca? Se for radicalizar, a gente está fazendo isso quando a gente respira. Se for voltar para os orientais, que trabalham, várias práticas, inclusive, a sese, a respiração, a yoga, enfim, é o tempo todo, você não vive sozinho. Você tem que pegar e devolver, pegar e devolver. Agora, a palavra também é isso, você pega Frei Beto, Maria Home, Frei Beto, e aí vai e é sinapses, sinapses, conexão, né? E o mais curioso é que a gente respira cocaína e tira a vida dela. Em outras palavras, você que esteve na praia recentemente sabe que quem tem casa na praia e até os grandes transatlânticos ficam oxidados, os objetos ficam brevemente oxidados. Por causa, por quê? Por causa da intensidade do oxigênio. E, no entanto, a nossa natureza conseguiu tirar de um gás letal vida. É, e olha só, e você sabe que a gente oxida e a gente enferruja e a gente tem derivados de mil processos de oxigênio, tanto que a gente fica tentando por antioxidante, alimentos antioxidantes, para a gente enferrujar devagar, para a gente tentar controlar isso, né? Mas é fantástico, esse processo. Como é que a gente faz do limão à limonada? Como é que a gente pega esse oxigênio e faz respiração, né? Ainda troca com as plantas que fazem a respiração cruzada com a nossa. Eles pegam o que a gente não quer, né? O nosso lixo que é alimento deles e eles devolvem e assim a gente está fazendo. Se a gente entendesse isso, talvez a gente queimasse menos a Amazônia, né? Viver é dar um beijo na boca da natureza. Opa! Tem um monte de frase linda. O nosso escritor, poeta, freio, militante. Ó, freio Beto, o nosso tempo até, assim, está acabado. Mas voltaremos um dia. É, o que você quer dizer? o que você quer usar assim? Como você quer fechar? Vou deixar contigo as últimas palavras aqui. Bem, nesse tempo, nessa sociedade de turbulência, né? De tantos sinões, de tanta violência, de tantos desafios, eu deixo essa frase, vamos guardar o pessimismo para dias melhores. Que tenhamos a dádiva, né? da esperança. Exatamente. Então, tá bom. Te agradeço, Maria. Muito obrigada, ótima conversa. E até a próxima. E voltamos um dia. Até mais. Muito carinho. Tchau. Tchau. Tchau.